E aí, galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicatênio. Hoje a gente vai dar continuidade aos highlights da Incredible Premier League. Hoje a gente vai falar o quarto jogo. Tá meio atrasado aí os jogos, né? Highlight, mas vamos aí. Vou tentar dar um gás, vou tentar fazer mais de um jogo hoje, né? A gente já tá, se eu não me engano, no oitavo dia do campeão. Eu ainda tô no quarto. Me desculpem a galera que tá acompanhando só pelo canal, só pelos highlights. Mas tá uma correria aí, eu não vou ficar me explicando. Vou de uma vez falar desse quarto dia de jogo que tivemos o jogo da Elysium versus a Lord of Stars. Tivemos os banimentos da Lorelai, do Chan, do Finn e da Anka. A Anka que tá sendo banida em quase todas as partidas. A partida que ela não é banida, ela é picada e ela já foi picada em três partidas. Ela já participou de três partidas e acabou que os times que pegaram a Anka perderam duas partidas e apenas venceram uma. A Elysium começou o primeiro jogo, ela veio de vitória dos dois jogos, dois jogos de virada contra a Canides Black. O jogo foi tranquilo para a Elysium e aos 14 minutos ela já havia feito 14 a 0, um kill por minuto. E logo aos 17, ela fechou a partida por 20 a 3. Um jogo bem tranquilo para a Elysium. E no segundo jogo, a Elysium baniu a Lorelai e o Chan e a Lord of Stars baniu novamente a Anka e o Reza. A partida inicia com alguns problemas de conexão. Então, infelizmente, a Lord of Stars teve vários problemas de conexão nessa partida, a gente pôde notar. E o primeiro kill saiu para a Elysium com o Lincoln e seu Lance. O Lincoln que vem jogando sempre aí com o Lance na maioria das partidas e vem fazendo belas partidas aí pela Elysium. Infelizmente, o time da Lord of Stars teve vários problemas de conexão, como eu falei, e não pôde mostrar toda a sua qualidade. Acabaram perdendo essa partida por 14 a 1 aos 15 minutos 40. E no segundo jogo do dia tivemos a Mitch e a Hawks. A Mitch já chegou banindo o Chan e o Yeats e a Hawks, a Anka e o Reza. A Hawks aí desafiando uma equipe cabeça de chave. Acaba abrindo o placar aos 1 minuto e 30 com o Skank ou Shank. Eu acho que é Skank o nome dele, não sei se estou pronunciando certo. E seu Baptiste. Então, o time da M7 mostrou muita tranquilidade durante a partida. E aos 14 minutos, empatou e conseguiu capturar o Asa Negra. Ele avançou para cima da Hawks, destruiu alguns acernais e isso fez com que a Hawks tentasse pegar o dragão de buff para ver se tirava vantagem conquistada pela Mitch. Infelizmente, essa estratégia não funcionou e a partida acabou aos 16 e 50 com 14 a 11 para a Mitch. E detalhe que a Mitch optou em não fazer nenhuma defesa, não fizeram nenhuma defesa para nenhum dos heróis. Eles quiseram fazer apenas dano, não colocaram só dano para matar todo mundo aí, o pessoal da Mitch. Que é o segundo jogo da Mitch vs a Hawks. Já iniciou tranquilo para a M7, que é aos 11 minutos o Formal, cara. O Formal fez o segundo pentakill com o seu Idris. Foi o segundo pentakill, na verdade, no campeonato. Ele pegou o seu Idris e saiu matando todo mundo lá, botou a faca no dente e saiu passando a faca em todo mundo do time da Hawks. Só 5 minutos depois do pentakill do Formal, a Mitch que bota pressão, captura um dragão e faz o seu GG com 20 a 5. E destaque para o Formal aí com KDA de 9 barra 0 barra 2 e o seu belíssimo pentakill. E no último jogo da noite tivemos a Invictus vs a Hope Full Noobs. Eu acho que eu pronunciei errado, galera. O meu inglês é uma caca. A Invictus já chegou banindo o Ardan e a Anka e a Hope, a Lyra e a Lorelai. O first blonde foi do Juninho MP com o Silver Neio. O jogo foi tranquilo para esse set que dominou os 15 minutos do jogo e venceu por 39 vs 7 aos 14 minutos. Aí foi a maior diferença de kills do camp. Com destaque para o Wondersera com 14 barra 0 barra 15, que provavelmente é o maior KDA do camp até o momento, galera. E no segundo jogo dessas duas equipes, a Hope e a i7, eles baniram o Finn e a Lyra, no caso a Hope, a Anka e o Reza foram banidos pela Invictus. Novamente o jogo foi dominado pela Invictus e apesar da tentativa de recuperação da Hope, o GG saiu aos 20 minutos com a vitória da i7 por 32 a 13. Então é isso, galera, esse foi o quarto dia de Incredibles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando dos highlights. São os vídeos bem rápidos, eu não posso explicar muita coisa, passar muita coisa, senão os vídeos vão ficar longos se eu entrar em detalhes muito na partida. Então é só para vocês, para a galera que não está conseguindo acompanhar pela StreamCraft, que está por dentro aí do camp. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu likezinho e acionar o sininho das notificações. Fiquem com Deus e até a próxima, valeu! O Flicker Ulta vai botar a Inara no meio deles ali, teve a Ulta do Silvernail, ele confiou ele para cima. A Inara reposiciona todos, o Formal vem por ali, dando muito dano. Double kill do Formal, ele vai lá, triple kill, continua indo para cima. O Adria Kill, pode ser mais um pentakill do Formal, vai! Eu confio em você, Formal, eu confio em você! Kill do Idris! Olha lá, ele chegou ali, viu que o time estava bem confiante, depois de pegar duas kills, bota a pressão, Asterix Ulta! E Formal vai para cima, fazendo o segundo pentakill! O primeiro pentakill!